Música Olá pessoal inscrito aqui no canal, o Santa Cruz PE Eterno Amor Mais uma vitória do Santa Cruz no Sub-20 O Santa Cruz goleou o Serrano por 7 a 0 Vamos acompanhar os gols da partida Mas antes pessoal, peço para quem ainda não for inscrito no canal E se inscreva para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz Música 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 Música